Olá pessoal, eu sou Felipe Rigoni, faço meu mestrado em Políticas Públicas aqui na Universidade de Oxford, na Inglaterra e também sou líder regional do movimento Acredito aí no Espírito Santo. Bom, como eu disse pra vocês, semanalmente eu vou estar fazendo vídeos aqui comentando a política brasileira e passando um pouquinho do conhecimento de políticas públicas que eu estou tendo aqui, aplicado é claro ao que está acontecendo no Brasil. O assunto de hoje é um assunto extremamente polêmico que vem de uma decisão que o STF tomou na tarde de ontem que basicamente o STF, por seis votos a cinco, autorizou o ensino religioso nas escolas confeccionais, o que na prática significa que as escolas, a partir de agora, estão autorizadas a ensinar uma religião do ponto de vista do credo, estão autorizadas a ensinar a fé religiosa de certas religiões. E aí tem algumas questões que a gente precisa pensar. Primeiro, será mesmo que é papel do Estado financiar o ensino da fé religiosa e não só as partes científicas, históricas e antropológicas de cada religião? Segundo, para garantir uma isonomia no ensino religioso, as escolas precisariam ensinar, ter aulas de todas as religiões. E nós temos 140 religiões registradas nos órgãos federais. Três, como é que o Estado conseguiria bancar o ensino para 140 tipos de religiões diferentes? E três, imagina como é que seria a seleção de um professor, por exemplo, de catolicismo. Quais são os critérios que a gente vai ter para selecionar um bom professor de catolicismo, ou um bom professor de islamismo, ou um bom professor de judaísmo, ou de qualquer outra religião que tivermos lá? Na decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal ontem, basicamente é o seguinte, as escolas estão autorizadas a ensinar a fé religiosa, elas não precisam ensinar todas, podem ensinar qualquer uma que estiverem por lá. Imagina só, e se tiver somente um professor católico na escola, somente um professor de espiritismo na escola, somente um professor de islamismo na escola? Como é que vai ficar a isonomia escolar e a liberdade de escolhas ali dos alunos? Mesmo que a matéria seja voluntária, seja facultativa, e o que vai ser pela decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente não consegue garantir uma isonomia real no ensino religioso dentro das escolas. E tem uma questão ainda mais importante a ser feita. Será mesmo que é papel da escola ensinar a fé religiosa, e não das famílias e das igrejas, dos centros espíritas, das mesquitas e dos templos? Ou dos outros centros religiosos que a gente tem? Será que as instituições religiosas e as famílias não são muito melhores para ensinar a fé religiosa do que a escola? Porque no fim das contas a gente sabe que para ensinar a fé, fé sendo uma interpretação da vida e do divino, é muito melhor que as famílias e as instituições religiosas ensinem. Porque no fim das contas religião é uma escolha individual. Então por que não a gente faz a escola ensinar o ensino religioso de uma forma científica, histórica e antropológica, dando uma perspectiva de todas as religiões, para quem sabe até ensinar um pouquinho mais de tolerância religiosa que a gente tanto precisa no Brasil.